Queridos, a palavra que eu vou trazer hoje para a igreja é uma palavra que fala da intimidade de Deus e da sua fidelidade. Abra sua Bíblia, nós vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 25. Salmo de número 25, para começarmos, eu vou ler algumas passagens bíblicas. A melhor coisa da Bíblia Sagrada, irmãos, é você saber que ninguém sabe mais do que é você. Porque é assim, porque eu estou dizendo isso, é uma afirmação, mas pastor, quem estuda muito? Mas tem muita gente que estuda muito, eu estudo a Bíblia há mais de 40 anos. Quem estuda muito, irmão, se não tiver intimidade com Deus, não tem nada. Aí você lembra de Jesus dizendo, Pai, graças te dou porque o Senhor revela aos pequeninos o que não revela aos grandes? Aí é um tal segredo. Tem pessoas que mal sabem ler, que aprendeu a ler na própria Bíblia e que tem uma intimidade com Deus tremenda. Tem outros que fizeram cursos e mais cursos de prós-graduação e não tem a intimidade com Deus. Você conhece, mas não vive, porque não tem intimidade. O homem que estuda a Bíblia, se ele se encher de orgulho, ele já está condenado a viver distante de Deus. Porque o princípio para você viver com Deus é ter humildade. O princípio para ter uma intimidade com Deus é reconhecer que Ele é Deus e você é filho, mas além de filho você é servo. E isso ajuda muito. Salmo 25 A partir do versículo de número 12 A palavra do Senhor Vai nos dizer qual é o homem que teme ao Senhor Ele o ensinará No caminho que deve escolher Em outras versões, no caminho que deve andar A sua alma pousará no bem E a sua descendência herdará a terra Você viu agora esse hino falando aqui sobre A proteção de Deus para as nossas descendências Para a nossa descendência Olha o versículo 14 A palavra de Deus vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor a Deus É saber que Deus é Deus E que sem Ele nós não somos absolutamente nada Amados Agora nós vamos para números Abra sua Bíblia em números Números capítulo 12 Glória a Deus Números capítulo 12 Em números capítulo 12 Vai ter uma história Que a partir do versículo primeiro Vai contar a história que Moisés Conheceu uma mulher Cuxita E a Bíblia não esconde que Moisés Teve um romance com ela Só que a Cuxita Era uma mulher de Cuxi Uma região da África Uma pretinha assim que nem a minha Ei nega, Moisés gostava de preta também Só que Arão e Miriam não gostaram da história Vamos ler a partir do versículo primeiro E falaram Miriam e Arão contra Moisés Por causa da mulher Cuxita Que tomara Está vendo? Que tomara Por quanto tinha tomado a mulher Cuxita E disseram Porventura falou o Senhor somente por Moisés Não falou também por nós E o Senhor ouviu E era o varão Moisés Muito manso Ele era o que irmãos? Está vendo como Deus gosta de quem é humilde? Ele era muito manso Mais do que todos os homens Que havia sobre a terra E logo o Senhor disse a Moisés E Arão e a Miriam Vós três Saí A tenda da congregação E saíram eles três Deus disse Ei, todos três Vai lá para a tenda agora Quero falar com os três Quero falar com os três Porque eles estavam censurando Moisés Porque tomara a mulher Cuxita E aí mandou para a tenda da congregação Aí versículo 5 a seguir Então o Senhor desceu na coluna de nuvem E se pôs à porta da tenda Depois chamou Arão A Miriam E eles saíram ambos E disse Ouvi agora as minhas palavras Se entre vós houver profeta Eu o Senhor Em visão a ele me farei conhecer Ou em sonhos falarei com ele Não é assim como eu servo Moisés Que é fiel em toda a minha casa Boca a boca Boca a boca falo com ele E de vista e não por figuras Pois ele vê a semelhança do Senhor Porque pois não tivesse temor de falar Contra meu servo Contra Moisés Vocês entenderam a palavra? Deus chamou Miriam E Arão falou Vamos lá para a tenda E botou uma Uma lepra em Miriam Se não fosse Moisés clamar Ele ia morrer de lepra Mostra a intimidade de Deus com Moisés O Deus que falou com Moisés Na sarça ardente Foi fiel a Moisés Até o último instante E a Bíblia não narra Mas conta a história do arcanjo Vim brigar pelo corpo de Moisés E repreender o próprio demônio E levar Moisés para a eternidade Levou Moisés para o céu Pastor como é que se prova na Bíblia Que Moisés foi para o céu? Elias foi para o céu Foi levado pelo redemoinho Moisés foi levado pelo arcanjo Por quê? Porque na transfiguração lá no Monte Armão Jesus estava com eles dois Eles apareceram para os discípulos E tornaram-se conhecidos para os discípulos Os discípulos sabiam que era Elias e Moisés Por que que os discípulos sabiam? Era Deus dizendo Meu filho é superior à lei E é superior aos profetas Era Deus mais uma vez Exercendo a autoridade dele Agora sobre Jesus Cristo Você está vendo? Agora vamos lá para Josué Capítulo de número 10 Josué capítulo 10 Está logo depois de Deuteronomio Estou aqui preparando a igreja Para receber uma palavra Irmãos Só quero que você diga assim Para quem está do seu lado assim Diga aí Eu tenho intimidade com Deus Você às vezes não escuta não Mas ele fala comigo E eu com ele É porque o negócio com Deus é estreito Às vezes tem gente que olha para você E acha que você não tem intimidade Mas não sabe a intimidade que você tem É assim ou não é? É Porque os gemidos de madrugada O joelhinho no chão As lágrimas vão olhando o travesseiro Tudo isso tem para Deus Uma significância muito importante irmãos Louvado seja o nome de Jesus Josué capítulo 7 Eu quero ler a partir do versículo 8 Vamos ler vários versículos Josué 10 Desculpem Josué 10 A partir do versículo de número 8 A palavra vai dizer assim E o Senhor disse a Josué Não os temas Porque eu os tenho dado na tua mão Nenhum deles vai ficar parado diante de você E Josué lhe sobreveio de repente Porque toda noite veio subindo desde Gilgal E o Senhor os conturbou diante de Israel E os feriu de grande ferida em Gibeão E seguiu-os pelo caminho Que sobe a Bet-Aaron E os feriu até a Zeca Maqueda E sucedeu que fugindo eles diante de Israel A descida de Bet-Aaron O Senhor lançou sobre eles do céu Grandes pedras de a Zeca E morreram E foram muitos mais os que morreram Das pedras da Saraiva Do que os filhos de Israel Mataram a espada A igreja compreendeu A Bíblia está dizendo Que Deus matou mais Com as pedras que jogou sobre ele Do que o exército de Israel Mas a luta continua Versículo 17 Então Josué falou ao Senhor No dia que o Senhor deu Os amorreus Na mão dos filhos de Israel E disse aos olhos dos israelitas Sol Detente em Gibeão E lua No vale de Ajalão E o sol se deteve E a lua parou Até que o povo Se vingou de seus inimigos Isto não está escrito No livro do reto O sol Pois se deteve No meio do céu E não o apressou E por quase um dia inteiro Não houve dia semelhante Este dia Nem antes Nem depois dele Ouvindo o Senhor A voz de um homem Porque o Senhor Pelejava por Israel E tornou-se Josué A todo Israel Com ele Ao arraial de Gilgal Israel estava lutando Contra os inimigos A noite estava caindo Israel tinha medo Liderado pelo general Josué Medo que a noite chegasse Ele não pudesse vencer Aquela guerra Ele disse Que parasse o sol E a lua E parou Você está vendo A palavra dizendo Que foi a voz de Josué Que Deus ouviu Mas pastor Elias disse Por minha voz Eu digo que não choverá Em Israel Durante três anos e meio Não choveu Quem tem intimidade Com Deus Irmãos Tem autoridade E dizer isso Vai acontecer E Deus honra a voz Do seu profeta Deus honra a voz Que sai da boca Ou de uma mulher De Deus Quando você diz Em nome de Jesus Vai acontecer isso Vai acontecer Irmãos Deus tem compromisso Com quem tem compromisso Com Ele O poder que repousa Sobre um crente Que tem intimidade Com Deus Irmãos Ele é Incalculável Agora vamos Para o salmo 89 Salmo de número 89 Glória a Deus Vamos ler vários versículos Esse salmo É um dos salmos Mais lindos da Bíblia Eu sei que todos São belos Mas esse é demais Aqui na epígrafe Desse salmo Diz Traz-me a memória O pacto De Deus Com Davi Afim de que Deus Livre o seu povo Dos males Presentes Mas nós vamos ler A partir do versículo De número 20 Salmo 89 Versículo 20 A palavra do Senhor Diz assim Achei a Davi Meu servo Com meu santo olho Eu ungi Com ele A minha mão Ficará firme E o meu braço O fortalecerá O inimigo Não o importunará Nem o filho Da perversidade O afligirá E eu derribarei Os seus inimigos Perante a sua face E ferirei Os que aborrecerem A ele E a minha fidelidade E a minha benignidade Estarão com ele E em meu nome Será exaltado O seu poder E porei a sua mão No mar E a sua direita Nos rios Ele me invocará Dizendo Tu és meu Pai Meu Deus E a rocha Da minha salvação Também por isso Lhe darei O lugar de primogênito Faloei mais elevado Do que os reis Da terra A minha benignidade Lhe guardarei Para sempre E o meu conserto Lhe será firme E conservarei Para sempre A sua descendência E o seu trono Como nos dias do sol E do céu Se os seus filhos Deixarem a minha lei Agora preste atenção Isso aqui Se os seus filhos Deixarem a minha lei E não andarem Nos meus juízos E profanarem Os meus preceitos E não guardarem Os meus mandamentos Então visitarei Com o que? Com vara A sua transgressão E a sua iniquidade Com açoites Mas não retirarei Totalmente dele A minha benignidade Nem faltarei A minha fidelidade Não quebrarei O meu conserto Não alterarei O que saiu Dos meus lábios Uma vez Jurei por minha santidade E não mentirei A Davi A sua descendência Durará para sempre E o seu trono Será como o sol Perante mim Será estabelecido Para sempre Com a lua E a testemunha Do céu O que é fiel Meu irmão Isso aqui é uma declaração De amor Aqui você vai estudar A profundidade Deste salmo Deus está mesclando Aqui Jesus Com Davi Com tudo Chamando Davi De um filho Como Jesus Porque Jesus Veio para restabelecer O trono de Davi E esse durará Para sempre É Jesus Que perpetuou O trono de Davi E eu quero dizer Para essa igreja Que o maior erro De um crente De uma mulher crente De um homem crente É quando você Se sente abandonado É quando você Acha que Deus Não está olhando Para você Não seja um crente Fraco Seja um crente Forte Homem e mulher De Deus Seja forte Seja forte Decrete a vitória Na sua vida Em nome de Jesus Cristo E a vitória Virá Sobre a sua vida Eu sei Que tem uns Panoramas Que são muito Tristes Tem umas situações Que são terríveis Mas vocês Têm que crer Em Deus Na sua palavra E no poder Dele Que repousa Sobre a vida Do crente Nós temos Exemplos Bíblicos E exemplos Na vida De irmãos E irmãs Que creram Em Deus E venceram As batalhas Temos Ou não temos Temos Pedro Pedro e João Capítulo 3 De Atos dos Apóstolos Estava chegando Na porta Formosa A Bíblia Diz que ele Não tinha Um real No bolso Ei Crente Para ter poder Não precisa Ter dinheiro Não Chegou ali Estava aquele Aleijado De nascença O aleijado Faltou tanto Com respeito Que nem olhou Para eles O aleijado Tem assim Tem uma olhinha Aí Ela já via Esses dois livros Tem nada Roupinha lá Da Galileia Por que Que eu estou Dizendo Que o aleijado Não olhou Para ele Porque Pedro Disse Olha Para nós Olha a autoridade Pedro Olha para nós Não tem um Prato E não tem Ouro Mas o que eu Temo Eu dou a você Levanta E anda Em nome de Jesus De Nazaré Levantou Ou não levantou Andou Pulou Glorificou E foi curado Então tem muito Crente Que quando está Com pouco dinheiro Tem crente Se abrir a carteira De manhã Olha Ela tiver Dois reais Menino Bate Um espírito De desilusão O espírito Do suicídio Já chega perto O espírito Da doença Dói Dói os ossos Dói tudo E ele está Se esquecendo Que ele é filho Do dono Da prata E do dono Do ouro Aleluia Quem conhece Malu Malu era uma Que tinha uma Lojinha de Gravar Fita Cassete De frente Do mercado Cidade Aqui no centro Malu me contou Uma vez Que ela saiu De casa Tão desesperada Dizendo Meu Deus Como é que eu vou Pagar essas contas Tudo atrasado Aluguel Conta tudo Ela disse Olha Chico Eu tenho vergonha De contar isso Porque tem gente Não acredita Eu digo Mas eu creio Ela disse Quando chegou ali Na esquina Daquele Do Narciso Ali Mas do outro lado Quando ela chegou ali Que ia passar ali Para a casa Pocino Ela disse Que caiu assim Do pé de pó Assim Pufo no chão Quando ela olhou assim Uma ruma de folha E uma nota de cem O dinheiro Que ela apanhou lá Meu irmão Deu para pagar tudo E sobrou dinheiro E ela disse Eu não tenho dúvida Nenhuma Foi Jesus Que mandou Eu digo Eu também Não tenho não Não tenho não Porque Deus Deposita dinheiro Na conta de crente Deus Ele manda dinheiro Para pagar a conta Ele faz tudo isso Essa igreja aqui Tem irmã Que foi no banco Quando chegou lá Estava devendo Foi no dia seguinte Quando chegou lá Estava quitado Hein? E quantos Não tem aqui? Que pegou aquela ruma de papel Olhou e disse Não vai dar não Esse mês Eu vou ficar devendo Uns 500 Contra 600 800 No final do mês Ficou devendo Foi nada É Deus multiplicando Meu irmão O crente tem que viver Com fé O crente vive pela fé O crente não vê Pelo que vê não Ele vive Pela palavra de Deus É na saúde É na vida conjugal É na vida financeira Especialmente Na vida espiritual Tem uma vida De intimidade Com Deus Pastor O que é que faz A gente ter intimidade Com Deus? Bíblia Palavra Eu não gosto de ler Escute A fé Vem pelo ouvir E ouvir A palavra De Deus Tem gente Que não gosta De ler Eu gosto Hoje à tarde Eu passei a tarde Todinha lendo Eu gosto Cada noite Tem sua mania Um dia que eu não leio Meu irmão Eu não consigo dormir Às vezes eu me deito Tá em minha esposa Testemunha Me deito Me levanto Vou pro estúdio Ler Eu tenho que ler Não consigo dormir Sem ler Leio a Bíblia Leio muitos livros Evangelhos Essa semana Eu recebi um bocado Pastor Gabriel Me deu a coleção Comentário De nova esperança Muito bom Estou gostando bastante Só tenho o novo testamento É uma pena Mas intimidade Você consegue orando Falando com Deus Mas você sabe Qual é a melhor coisa Pra você conseguir intimidade É você falar com Deus Sozinho Ou com a sua esposinha Do lado Porque quando está Com a mulher do lado Parece que a moral É maior com Deus É claro Pode fazer Que você vai ver Você está jantando do lado Parece que a moral Lá em cima Deus falou Ele está ao lado da mulher Você é bom marido Já veio Deus Diz Não presta não Mas eu vou consertar Pode deixar aqui O negócio é orar Aperta a esposa E o Romero Moniquinha sempre pertinho ali Ajuda muito Mas vocês são líderes de casais Tem que estar sempre Coladinho ali Pois é Hoje eu peguei um livro Até não li Mas vou ler Separei lá Cinco passos Para a felicidade de um casal Eu quero saber Porque eu já dei Mais de 200 mil passos Para fazer minha mulher feliz Quero aprender Esse mais cinco Até hoje Só teve um desejo Que a minha esposa Me pediu Que eu nunca dei conta De fazer Ela buchuda de Gabriel Oito meses Para nove meses Aquele buchão Rapaz A mulher pequenininha Gabriel grandão A mulher com bucho Eu dizia Jesus Eu não sei como é Que vai sair daí não Mas o senhor sabe Quando foi um dia Um e meia da manhã Ela Amor Eu deitado Num som danado Eu pesando 143 quilos Aí ela Amor Estou com desejo Eu digo O que é? Comer mangar verde Com sal Eu olhei Falei misericórdia O sal ali Tem um pacote Cheio Mas a mangar verde Lá na casa De fulana Tem Você quer que eu vá Um e meia da manhã Acordar a mulher Com essa barriga Desse tamanho Subir num pé de manga Negra Pepe Soltar coisa Pelo amor de Deus Se você não for O menino vai nascer Com a boca aberta A boca é tão aberta Que ele não para de falar Você já viu Meu Deus Ainda bem que é a palavra Cadê ele? Foi embora? Fala pelos cotovelos Menino Acho que foi por causa Da manga Mas se eu tivesse dado A manga Para lá comer O menino Ia ficar aquele Mentinho Calado Foi melhor assim Empregando a palavra Mas amados Queridos de Deus Essa palavra de hoje É para incentivar Os crentes A não parar Na caminhada Porque as vezes Você dá uma paradinha Começa a paradinha Você se entristece Acontece As coisas Você fica com medo Não é não maestro? Aquelas coisinhas Você fica com medo Tenho medo De nada Meu irmão Não tenha medo não Deus disse Trezentos e setenta e tantas vezes Não temas na Bíblia É para o crente Não ter medo Ele disse para Josué Tema não Josué Eu bato pedra na cabeça Desse povo Eu paro o sol Eu paro a lua Não tema não Porque eu sou com você E lá no capítulo primeiro Deus diz para Josué Como eu fui com Moisés Serei contigo Alacídica Tenha medo não Tenha coragem É verdade Porque tem crente Que é cada coisinha besta Que faz medo a ele Não pode ter uma dor de cabeça Que já diz Será que é um derrame? Pega uma gripinha dessa E está dando aí Eu acho que estou ficando tuberculhoso Irmão Vai jogar praga no cão Bota tudo para ele Ele é que é dono dessas misérias Tudo Tu é abençoado Tu tem a mão do Todo-Poderoso Sobre a tua vida Glorifica a Deus Abrindo a boca E dizendo Ele é meu Deus É meu Pai É meu Pai, irmãos Tem que ser animado É A igreja A igreja tem no pastor Chico Vem animado, irmão Só animado, irmão Quando você vê o triste Não tenha medo não Quando você vê o triste Às vezes eu vejo os irmãos Aqui, os obreiros Viu, Romero? Fica, me vê triste Fala Pastor, aconteceu alguma coisa? Digo, não, meu irmão Estou dando dois passos pra trás Pra pegar impulso Não se preocupe, não Não se preocupe, não Quando eu dou dois passos pra trás É pra pegar impulso Eu não quero nem saber Eu só sei de uma coisa O meu Deus é poderoso Eu sei quem Ele é Porque eu tenho visto Agir dEle na minha vida E na vida dessa igreja Eu sei quem Deus é, irmãos Eu sei Sabe Jesus não é a gente não Sabe o que Jesus fez? Há 20 anos atrás Eu doido pra ir pra Israel Houve uma caravana lá em Porangatu Com o pastor Antônio de Jesus Dias Eu cheguei pro pastor Perguntei Pastor E quanto é que é pra ir pra Israel? E ele disse o preço Eu falei É? Você vai? Aí a resposta Eu tava devendo Tava devendo até a sombra 20 anos passaram A primeira vez Deus me levou pra Israel Me deu alegria De ir na companhia Da minha irmã Aparecida Bosma E da Sarinha Fui com o Joatã Foi uma caravana maravilhosa 2018 Fui com as lisas E voltei com o dinheiro Você já viu isso? Você ia pra um país estrangeiro Voltar com o dinheiro E agora em 2022 Fui eu Minha nega Ângela O marido Os dois netos Que a linha Elison Minha filha Meu gerro Quem foi mais? Hein? E mais Três irmãos da igreja Luciana Adriana Karina Taís Dessa igreja Foram 13 Agora Aplauda Jesus Que ninguém pagou um centavo Deus levou todo mundo Deus levou todo mundo Irmãos Levou todo mundo Deus disse Eu vou levar você Eu vou levar a sua família Eu vou levar as suas ovelhas Ei Eu creio tanto em Deus Que se você disser Que Jonas engoliu a baleia Eu acredito Rapaz Jonas foi quem engoliu O grande peixe Eu creio Meu irmão Se tiver escrito Eu acredito Você sabe qual é meu sonho? Não vão desistir da viagem não Se alguém achar graça Já está cancelado o passaporte Meu sonho é a pão da vida Ter um avião Para nós ir Todo mundo junto Eu pilotando O meu é que eu venci Peraí irmão Deixa o momento Deixa eu sonhar Já vai Eu pilotando no avião Um bichão daquele Grandão Duas turbinas gigantes Do lado Duas do outro Que assim Uma pifá A outra segura Eu quando fui para Israel Agora eu subi no avião Quando você vai entrar no avião Não tem aquela visão Que você tem do avião Da lateral Aí eu olhei Só uma turbina Meu irmão Da altura Da altura desse bicho aqui Eu olhei assim Olhei para ele Só uma É uma de cada lado Bicho Uma bicha dessa parada Vai ficar rodando assim Vem do medo Fui com medo Que parada Mas aí depois Quando voltei No aeroporto Encontrei um piloto Estava do meu lado Aguardando o voo dele Eu perguntei a ele Se uma turbina dessa parada O que é que acontece Ele disse Voa normal Só é liberado para voar Quando tiver condição de voar Eu tive um sonho Um avião caindo no mar Meu irmão Deus me livre Quase não fui Eu me afogando Minha negra No avião Minha negra Era mais baixinha ainda Era água subindo E ela Vem cá amiga Vem cá Eu quero pegar ela Para levantar ela Eu dei a porta de emergência Eu dei a porta de emergência Eu quero sair para fora E lembro dos tubarões Eu falei Os tubarões Jesus Como é que vai ser esse negócio Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Mas com Jesus Se correr o bicho pega E se ficar em labirante Soa meu irmão Não tem conversa não Agora hoje Eu estou muito engraçado Vou contar uma história Aí eu com medo Não contei para ela Eu pensando Que ia meter medo nela Não contei para minha negra Que tinha tido esse sonho Três dias antes do voo Pegamos Fortaleza Guarulho Quando chegou lá em Guarulho Eu comecei a lembrar do sonho E eu lembro Para vendo Se esqueci o sonho Meu irmão Bateu medo Aquele medão De crente frouxo Falei Nega não vou não Amor A gente ia voar para Madrid Direto para Madrid Vou não Vou não E tem uma coisa Estou com tanto medo de avião Que para a Mostra Orar só volta de carro Tem quem faça Entrar no avião Mas nunca na minha vida E ela mora Pelo amor de Deus Tem um casal Esperando você Para casar na Espanha Não faça isso não E vai para cima Vai para baixo Vai para cima Vamos orar Pegamos a mãozinha Oramos O medo passou um pouquinho Aí eu olhava no relógio Perto da hora do embarque Eu digo Jesus Jesus Eu só peço O senhor uma coisa Se eu morrer nesse acidente Deixa um tubarão comer Eu não Aí eu com medo Foi Aí eu disse Sabe uma coisa Tinha levado Um frontalzinho Um remedinho Tomei Bebi água Quando o avião abriu Tinha embora Daquele jeito Se o cara diz Vai cair Onde tem problema não Eu sei nadar Subi no avião E ela Oferecia o comprimido Para ela Não tomou Quando o avião decolou Ela disse Meu Deus Será que ele estava adivinhando Ela que ficou apavorada O voo todinho Eu fui tranquilo Eu estou dizendo Isso aqui Esse exemplo Porque tem hora Que bate o medão Mas quando bateu o medão Lembra Que Deus É Deus dos montes É Deus do vale Ele é Deus Que manda no céu Manda na terra Manda em toda parte Não tem nada Que Deus tenha que fazer Mais esforço Para resolver Sua situação Deus não precisa Fazer força Não precisa Fechar os olhos Ele não precisa Nada Basta ele ordenar E acontece Aquilo que para você Parecia impossível Porque ele tem poder Para fazer Meu irmão O crente vive É pela fé Mesmo Você sabe Aquela hora Que você vai sair De casa E dar medo Saia Deus eu vou Porque se tinha Perigo aí O senhor já Já deu fim Não pode ter medo Não pode ter medo De nada Não meu irmão Porque se fosse assim Você viveria com medo O resto da vida E um crente com muito medo Ele está esquecendo Não temas do nosso senhor Já pensou Se Davi tivesse medo Davi não tinha saído De trás da malhada Não meu irmão Davi não tinha sentado No trono Não Se Josué Tivesse medo Ele não tinha feito O povo herdar a terra Que Deus prometeu Não O que fez ele levar O povo até a terra prometida Foi a coragem dele A coragem de Caleb Porque muitos quiseram desistir Mas eles foram os homens Que impulsionaram isso E vamos falar a verdade Mulher não gosta De homem frouxo não Não sei o que eu pergunto Para as irmãs Mulher que não gosta De homem frouxo Levanta as mãos Só mulher que não gosta Olha Quase tudo levantou Tem aquele homem Que tem uma pancada Dentro de casa Pá E ele se come Vai olhar amor Vai olhar Vai olhar Se for um ladrão Chama a polícia Marco Antônio Você está morrendo De ser Ei Lucia Marco Antônio Faz isso Faz não Você criado Debaixo daqueles Pé de caju Fizesse negócio desse Eu ia chamar Uns obreiros aqui Para pegar você De cada um De cinturão Para você tirar a marra Eu faço assim Irmãos Bora amiga Vai na frente A mulher valente Vai na frente Eu vou atrás Eu já vou logo avisando Ladrão Minha mulher está indo Na frente Vamos cuidar Se ela te pegar Nem Nem minha misericórdia Vai ter fim Mas irmãos O que me prendeu Nessa palavra Estou terminando já O que me prendeu Nessa palavra É quando Deus É quando Deus diz No versículo 36 Do salmo 89 A sua descendência Durará para sempre E o seu trono Será como o sol Perante mim Rapaz Deus é muito fiel Para nossa descendência A palavra de Deus Diz no salmo 37 Fui moço Hoje sou velho E nunca vi o justo Mendigar o pão Só da gente saber Que o nosso Deus Cuida dos nossos filhos Dos nossos netos Dos nossos binetos Por todas as gerações Deus está cuidando Tamanha a fidelidade dele O amor de Deus É tão grande Que ninguém errou Mais do que Salomão Nos últimos anos De vida dele não Mas Deus não tirou Ele do trono Segurou ele no trono Até ele morrer Só depois que ele morreu Foi que Deus Dividiu as tribos de Israel Deus é muito fiel Irmãos A fidelidade de Deus É muito impressionante E nós temos que viver Com essa certeza Que o nosso Deus É fiel Deus não falha Deus não mente Não falha E não se arrepende A palavra diz Que ele não é filho do homem Para que minta E nem filho do homem Para que se arrependa Aquilo que Deus decretou Para a sua vida Está decretado Está escrito E há de se cumprir Amém irmãos? Irmãos eu quero chamar aqui O Rafael A Suzy Michelle e Tiago Que vão se apresentar Como pão da vida Rafael Vem com ele Venha com ele Glória a Deus É o Isaac Está se apresentando Irmão Isaac Dando em farmácia Lá no Sumaré Você sabe O que é o irmão Isaac É parente Do pastor Vicente Da igreja Vem para cá Isaac Chega aqui Da igreja lá Do cristã evangélica Como é seu nome Suzy Rafael Seja bem-vindo Bem-vindo Suzy A senhora Como é o nome A Michelle E ele Tiago Seja bem-vindo Meu amado Isaac Seja bem-vindo Glória a Deus Isaac Você é sobrinho De Chico É da farmácia Pronto Chico é uma pessoa Que nos ajuda muito Nessa obra Chico é da farmácia Lá do Planalto Isaac tem farmácia No Sumaré Irmãos vamos orar Que maravilha de Deus Você Você está acompanhando Você já está aqui Igreja estendo as mãos A família Pão da Vida Está aumentando Vamos orar dizendo Pai Santo Deus amado Deus querido Nós recebemos As tuas filhas E os teus filhos Aqui essa noite Recebemos com nosso coração Cheio de alegria Deus Ah pai Nós louvamos o teu nome Por estas vidas E nós temos um pedido Para fazer em nome De Jesus Que essa igreja Nunca seja Para eles E para elas Decepção Seja sempre Uma família Acolhedora Uma família Companheira Que nós possamos Viver Deus Ao lado deles Sempre a alegria Do primeiro amor Pai Nós recebemos eles Na comunhão Do teu Santo Espírito E agradecemos Deus Porque nós sabemos Que como diz A tua palavra As tuas filhas E teus filhos Não vieram Para cá em vão Vieram Deus Trazidos pelo teu Santo Espírito E que ele sinta Que está numa família Família Pão da Vida Pai E que eles possam Se juntar a nós Para fazer a obra Para estar conosco Nesta obra É o que pedimos Em nome de Jesus Cristo A igreja diz amém E aplaude Jesus Vocês depois Depois vocês falam ali Olha O irmão Mônica O irmão Romero Que é os líderes De casais daqui Viu Romero Pega o nome deles aí Para colocar Nos dois casais Deus abençoe Viu Muito obrigado Deus abençoe Amor Vamos orar A tia Márcia Vai pegar o nome Romero E passa para vocês Viu Viu Mônica Vou chamar meu filho Jomar Hoje é o aniversário de Jomar Vem cá Moisés Vem cá Moisés Moisés Hoje está mudando de idade Nassei o dia 21 de abril Cadê ele? Cadê ele? Cadê Milena? Acompanhe ele Milena Vem com ele Milena Traga a Alice Também está aí ela Vem Alice Que é a filha deles Glória a Deus Jomar é meu filho primogênito Eu fiquei muito emocionado Quando ele estava Contracenando Viu João Contracenando Com os olhos cheios de lá Chorando Imitando Moisés Eu falei A mãe Moisés Não chorava desse jeito Vamos orar por ele Vamos agradecer a Deus Você sabe como era que Jomar Era conhecido? O César de Mossoró Sabe como é que ele é conhecido hoje? Moisés Eita Deus Está todo mundo na rua Chamando ele Moisés Hoje o rapaz disse Você e o pastor Moisés Vamos orar por ele Pai No nome de Jesus Nós abençoamos o teu filho Jomar Agradecemos Deus Porque o Senhor Chamou ele para uma grande obra Pai Agradecemos pela vida Da sua esposa Milena Sua filhinha Alice Seu filho João Agradecemos Deus Agradecemos pelo seu bisneto Pelo seu netinho Lourenço Por toda a sua família Ele hoje faz parte da família Pão da vida Deus E nós louvamos Senhor Porque o Senhor trouxe ele E trouxe Chiquinho Meu filho também Para estar comigo Deus Nesta caminhada Pai Eu louvo o teu nome Engrandeço o teu nome Pai Porque o Senhor atendeu as minhas orações E peço que o Senhor dê vida longa Cheia da tua presença Para ele Para a sua casa Para toda a sua família É o nosso pedido No nome de Jesus Cristo Amém Aplauda o Senhor Jesus Amém 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 João, mas depois daqui Um dia ele vai estar louvando Que ele tem curso de canto Cantou muito, né? Igreja Última chamada Tem alguém para Jesus Levante a mãozinha Se tiver Pergunte Está do seu lado Se não é crente ainda Se quer ser crente esta noite Nós vamos orar Igreja Fique de pé Deixa a gente orar E abençoar vocês E vocês nos abençoam também É reunião de mulheres e homens da sede, né? Pronto E na próxima sexta tem culto de jovens Aqui na sede Pai Santo, Deus amado Pai, eu preguei sobre a tua fidelidade Eu preguei Deus Sobre a intimidade Que o Senhor tem Com teus filhos E com tuas filhas E eu peço Pai, em nome de Jesus Que esta noite Seja uma noite Onde está sendo estabelecida Intimidade Com teu Santo Espírito Que a tua fidelidade Se manifeste Na vida De toda essa igreja Que todos Possam sentir O teu dirigir O teu abraço O teu carinho Abençoa, Pai querido Todos que vieram até aqui Ouvir sua voz Vieram debaixo De uma chuva, Senhor Mas vieram até tua casa Trazer adoração Trazer, Senhor O amor de cada um Pelo Senhor Abençoa esta semana Que está começando, Pai Abençoa todas as famílias Que são aqui representadas, Pai Pai, eu peço Que o Senhor os abençoe Com a bênção patriarcal De Abraão De Isaac De Jacó E que o Senhor conceda O que deseja Todos os teus filhos E filhas Que aqui estão E nós agradecemos Em teu nome Pela presença De todos Igreja Que o amor De Jesus Cristo As maravilhas Do Santo Espírito Seus frutos Dões e consolações Seja sobre a vida De todos nós Hoje e sempre A igreja de Jesus Diz Amém Batam palmas Para Jesus Ele é o Rei da Glória Deus nos leve De volta As nossas casas Guardados e protegidos Pelos Seus Santos Anjos Muito obrigado Igreja Deus abençoe Deus abençoe Gente no desclehem